Fala galerinha do YouTube, tudo belê com vocês aí? Aqui eu estou para fazer mais uma gameplay do jogo Medal of Honor Pacific Salt. Mas antes de ir para o jogo, eu quero divulgar aqui o canal de um dos meus parceiros Que ele pediu para ser divulgada aí, que é o Dragonzinho, ele está começando agora Mas eu gostaria que vocês ajudassem ele lá, para que ele possa desenvolver o canal dele Se inscreva, interage lá no canal dele, nos vídeos dele E assim vocês estarão me ajudando também E o canal, o link do canal dele vai estar na descrição do vídeo, é só acessar lá E participar Falou pessoal? Então, sem mais de longas, vamos para o jogo, né? Acredito que esse aqui seja o meu último save Então vamos lá, de onde eu parei E é isso aí galera Vamos lá para o jogo, né? Start Vamos começar então Vamos ver se eu consigo pular essas partes, né? Dois anos depois Dia 3 de setembro Dia 3 de setembro É isso aí pessoal, a vida é acuticine, né? Rise and shine, ladies! Duties, leaps over! Front and center! Do you understand me? In the beginning was God All else was darkness So God created the heavens and the earth He divided the earth between land and sea And these He felled with many assorted creatures The dark, slimy creatures of the oceans God called sailors And He dressed them accordingly The flighty creatures of the air He called airmen And these He clothed in uniforms which were ruffled and foul The lower creatures of the land God called soldiers And He gave them trousers too short, covers too long, and pockets to warm their hands And on the seventh day as you know And on the seventh day as you know, God rested And on the eighth day, at all five hundred hours, God looked down upon the earth and was not happy God was not happy! God was not happy! So He thought about His labors And in His infinite wisdom, God created a divine creature God created a divine creature And this He called a marine E esses marines, que Deus criou em sua própria imagem, são de ser o mundo, o terra e o mar. E esses ele deu prática, um uniforme de fighting, para que eles pudessem fazer guerra contra os forços de Satan e o evil. E ele deu-lhe um uniforme de evening e uniforme, para que eles possam escolar com as mulheres no setembro de noite e impressão a todos os homens. E at the end of the eighth day, God looked down upon the earth and saw that it was good. But was God happy? No! Because in the course of his labors, he had forgotten one thing. He did not have a marine uniform, but he thought about it and satisfied himself in knowing that, well, not everybody can be a marine. This puts me one step above God, because I am a marine. You remember that, we'll get along just fine. Now you maggots have exactly three minutes until I expect you standing at attention outside. Fall out! He scares me, Frank. I think maybe he is God. Well, Jimmy, just keep your head down and do what he says and we won't have to find out. Willie, you coming? Yeah, Frank. Hey, Tommy, right? Tommy Conlon? My name is Willie Gaines. This year is Frank Minoso and Jimmy Sullivan. Where are you from, Tommy? Oregon. You? Guys, let's go out. We don't want to piss off God, do we? We'll be able to get along just fine. We'll be able to separate the men from the girls. We'll be able to learn the basic necessities for survival and the baby. We'll be able to look at the human needs of the Marine Corps. Você está pronto? Eu estou, galera. Muito da hora, né? O jogo grato. Vamos lá, Jimmy. Tommy? Vamos lá. O engraçado é que a minha arma está apontada, mas o da galera ali está para baixo, né? Muito estranho. E a arma não tem nenhuma bala, né? Vamos ver aí o que é isso. É um treinamento, né, galera? É um treinamento, né? Não tem uma bala de carro. O que é isso? É muito legal. O que aconteceu? Eu não estou conseguindo subir, não. Ah, agora sim. O que eu tenho que fazer agora? Ai, caraca, perdi vida, velho. Onde eu tenho que estar? Eu tenho que me equilibrar, galera. Um carro. Eu já apertei, já. Que legal esse treinamento, né, galera? Eu apertei aqui a objetiva, né? Alô, mano. E agora? É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai conferir a próxima jogabilidade, né? Então, eu gostaria que vocês curtissem o vídeo, se inscrevessem no canal e deixassem seus comentários. E fiquem atentos aí, então, aos próximos vídeos. Falou, galera. Obrigada pela atenção de todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.